Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos falar do pacote de maldades da pretendida reforma da Previdência apresentada pelo governo atual. Vamos falar da PEC 06 e da idade como requisito mínimo para a aposentadoria que ela estabelece. Vamos falar ainda dos 40 anos que você precisa cumprir para só então ter direito ao teto atual da Previdência Social, que é 5.839. Vamos tecer comentários nesse vídeo sobre o sistema previdenciário brasileiro atual. Nós vamos falar ainda do conceito e destinação do sistema previdenciário previsto na nossa Constituição atual. Nós vamos falar da quebra do Pacto Social que foi afirmado lá em 1988, onde a nossa sociedade decidiu, acordou, escolheu esse sistema. E o governo atual quer mudar de forma impositiva, sem nos perguntar, sem nos ter apresentado uma proposta na campanha eleitoral, a fim de que fosse submetido à opinião social. Veja, em 1988 nós firmamos um pacto por meio da Carta Cidadã que o nosso sistema previdenciário seria esse, qual seja, o sistema previdenciário de repartição. E o governo agora quer, sobre qualquer pretexto, empurrar a goela abaixo, esse pacote de maldade contra o cidadão brasileiro. Nós vamos falar no momento social em que a nossa Constituição criou a Seguridade Social. Vamos falar também como ela funciona, para que o senhor entenda. Só que com essa reforma atual, o governo está tirando esse pacto social que nós criamos lá em 1988. Ele quer, na verdade, nos dar um sistema de assistencialismo barato, que eu já vou falar para você, que ele automaticamente obriga você correr à porta do assistencialismo, só que prevendo isso, ele já diminuiu, inclusive, o benefício assistencial, porque ele sabia que você, ao ser excluído do sistema previdenciário, você não tinha outra opção, senão buscar a assistência social. E aí o governo não tem essa inteligência toda, mas cercado pelos conchavos empresariais, em que ele tanto diz que não faz conchavos com político, que o toma lá, dá cá, entretanto faz com a ala empresarial, que eu não sei o que é pior. Além do mais, de te obrigar a fazer uma contribuição mínima absurda em um período absurdo de 20 anos, para você ter apenas 60% da contribuição média de toda a sua vida. Nós vamos vir até aqui. Antes, eu gostaria de lhe convidar a inscrever-se neste canal, bem como mandar a sua dúvida aí nos comentários, deixar o seu like, se tiver a oportunidade de visitar o nosso blog, faça isso durante esse final de semana, eu vou ficar respondendo a perguntas que vocês me enviaram no meu blog sobre o FGTS e aqui no canal no YouTube. Vamos começar a aula. Então veja, com esse pacote de maldade da reforma da Previdência, o governo amplia a desigualdade social no regime geral da Previdência Social, leia-se INSS. Não que a maldade dele não atinja outros regimes, tais como o dos servidores públicos, mas os maiores prejudicados serão os trabalhadores do regime geral da Previdência Social, INSS. Repito, insisto, os servidores públicos, notadamente aqueles da categoria mais baixa, também serão prejudicados. E a primeira maldade é no que diz respeito à idade estabelecida na proposta de emenda à Constituição, a PEC 06 de 2019, ao estabelecer, por exemplo, que para você ter direito à aposentadoria, terá que ter como requisito mínimo 62 anos de idade para as mulheres, coitadas das minhas queridas trabalhadoras, mulheres. Requisito primeiro, um absurdo de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, além de 20 anos de contribuição, já vou falar sobre esses 20 anos de contribuição para ambos os sexos. Ou seja, a mulher com 62 anos tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição, o que é quase impossível na atual conjuntura econômica do Brasil. No regime geral da Previdência Social, ele estabelece que, para você ter direito, também já vou falar o valor, ao teto máximo do INSS, tem que contribuir durante 30 anos. Eu coloquei isso daqui, uma forma de cola para aqueles haters da internet falar que não são verdadeiras informações. Está lá, nas disposições transitórias para o regime geral da Previdência, número 64, item 164, da PEC 06 de 2019, no site do Congresso, da Câmara e do Senado Federal. Isso aqui é uma homenagem específica para os haters. Os haters são aqueles tóxicos da internet que só prestam para falar besteira nos comentários e prejudicar as pessoas que trabalham sério. Não é nada para vocês, meus seguidores. Ao estabelecer isto que eu disse, acima, ou seja, a idade como primeiro pacote de maldade, como primeiro item do pacote de maldade, 20 anos de contribuição mínima, mas muito, uma parcela muito, mas muito pequena mesmo, da população, conseguirá se aposentar com esses empecilhos, com essas barreiras que o governo colocou na PEC. Como assim, Walter? Vamos explicar melhor? Vamos lá. Vejam, a regra é 65 anos e 40 anos de contribuição para você ter uma aposentadoria do teto que hoje equivale a R$ 5.839,45. E tem mais uma série de outras questões que, na verdade, como disse o professor da Unicamp, é uma profunda injustiça social. Vale-me aqui das palavras do mestre para dizer é uma profunda injustiça social esses requisitos acima. Dado essas explicações introdutórias, eu fiz aqui um breve histórico conceituário do sistema previdenciário. E eu vou ler, vocês permitam que eu faça isso, mais adiante, eu já continuo com as minhas explicações para vocês entenderem, de fato, o sistema previdenciário, que nada mais é do que um conjunto de regras constitucionais ilegais. Então, veja, são regras constitucionais, está na Constituição, o governo quer mudar isso aqui para ser alterado por meio de lei complementar, ficaria muito mais fácil o que ele pretende, tais como aumentar a idade. No vídeo anterior, eu falei sobre isso, né? Que busca, o sistema atual, que busca a criação de um sistema, vejam, você, meu seguidor, minha seguidora, um sistema protetivo, sistema protetivo, foi o pacto social que nós fizemos de 88 para proteger as pessoas que necessitam desse sistema. Para atender o que, pessoal? Para atender as necessidades das áreas sociais. Para atender as necessidades das áreas sociais. Então, tudo isso, né? Todo esse sistema, ele rege o benefício a ser concedido ao trabalhador com o fim, com a finalidade de assegurar-lhe para a pessoa própria, assegurar-lhe e a sua família amparo e apoio ao final de sua vida laborativa. Ao final da sua vida como trabalhador. Quando você não conseguir mais fazer nada, nós criamos o sistema lá em 1988 para que você fosse protegido. Já está no fim da vida, já está no final da sua vida laboral, já não aguenta mais trabalhar. Quem vai te sustentar e quem vai sustentar a sua família? Por isso que nós criamos esse sistema. O conceito de tudo isso que eu estou falando para vocês está lá na Constituição. artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Mas, prosseguindo ainda com a conceituação, o regime geral da Previdência Social para todos os trabalhadores da iniciativa privada, a maioria, portanto, dos brasileiros, regime geral da Previdência Social que é administrado pelo INSS, uma entidade pública e de filiação obrigatória para quem, Walter? Para todos os trabalhadores regidos pelo sistema da CLT. Esse é o primeiro. Nós temos três sistemas. O outro é o regime próprio de Previdência Social ou como vocês queiram aí os mais íntimos, o RPPS, instituído por entidades públicas e institutos de previdência ou fundos previdenciários, também de filiação obrigatória, só que ao invés de ser para os trabalhadores regidos pela CLT, são para os servidores públicos. Ok? Então, todos os servidores públicos, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, aqueles titulares de cargos efetivos, estão com a filiação obrigatória ao regime próprio de Previdência Social. Próprio porque é destinado unicamente aos servidores públicos. E, por último, nós temos o regime de Previdência Complementar. Este um pouco mais difícil, destinado, no meu modo de conceituar, a pessoas que tenham um poder aquisitivo mais diferenciado. Porque, veja o seu conceito legal, operado por entidades abertas e fechadas de Previdência Complementar, bancos financeiros e tal, regime privado, com filiação facultativa, ou seja, você escolhe se quer ou não filiar ao regime de Previdência Complementar, criado com a finalidade de proporcionar uma renda adicional, veja, adicional, ao trabalhador que complete a sua Previdência Oficial. Como assim, Walter? Suponha que eu tenha o regime geral da Previdência, eu vou lá no meu banco tomar um café com a minha gerente que não quer nem me atender mais, faz um tempo que eu nem a vejo, e ela me ofereça. Walter, você está lá no regime geral da Previdência, mas você não quer fazer uma Previdência Complementar aqui para ter um dinheirinho no final da sua vida? Eu vou lá e faço, isso é o regime de Previdência Complementar. Dito isto, voltamos para as nossas explicações pessoais. Como eu venho dizendo desde o início, lá em 1988, nós fizemos um pacto social, que eu já vou esclarecer melhor. Veja, o nosso sistema previdenciário atual, ele é o de repartição, guarde essa palavra, repartição. A Constituição de 1988, batizada como Constituição Cidadã, pelo eminente presidente do Congresso àquela época, Ulisses Guimarães, que deve estar se retorcendo todas as vezes que o presidente atual fala na mudança do sistema previdenciário, retirada do sistema previdenciário, da Constituição, para ser regido por leis complementar, e aí nós temos uma desconstitucionalização do sistema previdenciário. Toda vez que ele fala isso em apresentações, palestra ou reuniões com os seus ministros, o doutor Ulisses Guimarães se retorce lá no túmulo. Meu Deus, para que eu lutei tanto pela minha nação brasileira para vir um indivíduo e fazer isso? Essa Constituição ela ofereceu ao povo brasileiro a mais ampla carta dos direitos individuais e coletivos. Vou grifar aqui para você saber onde eu estou. Direitos individuais e coletivos. E o mais completo conjunto de direitos sociais que o nosso país já conheceu. Conjunto de direitos sociais mais completo que a nossa nação brasileira já conheceu e que o governo atual agora quer tirar. Então, com isso, lá em 1988, por presidência do doutor Ulisses Guimarães e com a reunião e a luta de toda a sociedade brasileira naquela época, criou-se na Constituição Federal a Seguridade Social. Está lá no artigo 194, conforme já falei antes. E esse capítulo que cria a Seguridade Social ele é um regime baseado, vejam, na solidariedade. Solidariedade. Por isso, daí vem o Pacto Social. Como assim, Walter? Com este pacto, nós, sociedade, decidimos que todas as pessoas têm o direito mínimo necessário para sobreviver. Foi isso que nós acordamos. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós pactuamos e que o governo quer tirar agora sem ao menos te perguntar se você está ou não de acordo. E pior, ele está anuído, de coluio com a grande mídia. Em todos os lugares que vai, a mídia tem a cara de pau, a safadeza, a cervegonheza de dizer que a cada dez brasileiros que oito, dos oito que estão entrevistados, estão a favor da Previdência Social. Perdão, dos dez que são entrevistados, oito estão a favor da reforma da Previdência. O nariz deles, ninguém está a favor, somente os empresários. Incluam-se aí os donos de emissoras de televisão, grandes sites e grandes canais no YouTube. Dito isto, como funciona o pacto social que nós firmamos lá em 1988 com a nossa Constituição? Diz o seguinte, que todo trabalhador de carteira assinada, ele está automaticamente filiado à Previdência. Estando filiado à Previdência de forma automática, ele contribui para os demais trabalhadores. Como assim? ele contribui para um fundo geral, para o INSS. E com isso, trabalhadores autônomos, empresários, são contribuintes individuais, para que vocês entendam. E vejam, mesmo quem não tem renda própria, como estudantes, dona de casa e empregados, por exemplo, podem pagar, podem pagar contribuinte, pode pagar como contribuinte facultativo. Deixa eu grifar esses dois tópicos aqui. contribuinte individual e contribuinte facultativo para ter direito aos benefícios. Então, veja, o pacto social é assim, todo mundo que puder contribuir, contribui para aqueles que não podem contribuir. Este é o pacto social. Além do mais, a seguridade social deve ser sustentada pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, pelo empregador, e aí vai, o Raul está lá, eu já falei do custeio da seguridade social em outros vídeos anteriores. Só que o governo quer acabar com tudo isso. O governo atual quer acabar com tudo isso. Eles querem mudar esse sistema para um sistema assistencialismo barato, para um sistema de assistencialismo barato. Como assim? O pano de fundo que está por trás dessa reforma da Previdência, que nós estamos saindo agora, indo para um assistencialismo barato, no duplo sentido, porque ele é precário e custa pouco, induz, induz e coloca barreiras, ou seja, dificuldade para que as pessoas consigam se aposentar. Ao criar essa barreira para que as pessoas não consigam se aposentar, as pessoas, já percebendo, os trabalhadores, já percebemos que não conseguirá se aposentar, e aí nós temos a exclusão previdenciária, que será muito grande, a tendência natural é que as pessoas façam o que? Ao não conseguir contribuir por um período absurdo de 20 anos para ter apenas 60% da média das contribuições da vida toda, o que essas pessoas fazem? Irão bater a porta da assistência social. Como assim? Já que eu não tenho condições de pagar 20 anos de contribuição para ter apenas 60% da média do que eu contribuí, eu não consigo sequer fazer isso, eu vou pedir auxílio na assistência, eu vou lá pedir o meu BPC, o benefício de prestação continuada. Então, o que eles, que são muito espertalhões, já fizeram? Vamos dificultar, vamos criar uma barreira de acesso ao benefício de prestação continuada. Como assim? Ora, nós vamos criar um muro para que eles não acessam. O benefício de prestação continuada não é a garantia de um salário mínimo para essas pessoas? É, presidente. Então, nós vamos baixar esse benefício para apenas R$ 400, ao invés de um salário mínimo, nós vamos dizer o seguinte, olha, o benefício de prestação continuada é apenas R$ 400, com isso, eu crio um muro. Eu nem dou aposentadoria e nem dou benefício e nem dou nada e você vai morrer de fome. R$ 400,